Olha só aqui ó, bolha de água, isso mostra que a parede está imperabilizada, você quer saber como fazer esse reboco imperabilizado, então assiste o vídeo do começo ao fim, um passo a passo bem legal para você, então vamos para o vídeo. Olha lá, o primeiro passo você vai fazer o seu embolso, ó, uma taba embaixo, os pontinhos de mestra em cima e embaixo e você vai preencher aonde você vai preencher de fora a fora aí, para quê? Para poder ficar mais firme, poder se fazer a mestra aonde você vai se guiar através dela, então a gente chama primeiramente, aí ó, pela ir secando, para você ter mais facilidade de rebocar a sua parede, você que está começando aí, iniciando essa profissão tão maravilhosa. Então, assiste o vídeo até o final, quero pedir para vocês que nós vamos chegar aí, ajuda de vocês a 3 mil likes nesse vídeo, ajuda eu aí a chegar a 3 mil likes nesse vídeo e todos vocês que assistirem, compartilhem seus amigos, porque com certeza esse vídeo aí é especial para você aí que está assistindo aí, então vamos para o vídeo aí, assiste o vídeo até o final, um passo a passo bem legal para você. Olha só aí, já estamos praticamente acabando de fazer as mestra, você viu? Os 4 cantos feitos, agora vamos fazer o preenchimento no meio aí da parede, aonde vai ganhar um tempozinho, enquanto enche o meio da parede e as mestra nas laterais e em cima e embaixo, vai ficando mais firme, para poder facilitar o seu trabalho. Lembrando, se você quiser molhar a parede, você pode molhar, para não secar muito rápido, beleza? Quando você deixa a parede assim, ó, lisinha, ela seca mais lentamente, porque não entra ar na parede e aí a secagem é mais lenta. Vamos preencher aqui agora a segunda parte, que já já vamos fazer o sarrafiamento da parede. Tchau, tchau. Agora aí, a parede já está toda preenchida, você escolhe uma régua de 2 metros, faz a mestra de um lateral, você faz a mestra no meio, aonde está o pontinho, foi colocado aí embaixo e em cima, e no outro canto também, você seguindo sempre o pontinho que foi colocado embaixo e em cima. Agora você vai na parte de baixo com a régua maior de 3 metros, e você faz a parte de cima também. Você pode ver que está mais firme já, e agora você pode vir tirando aí, né, o excesso de massa que ficou usando sempre uma régua menor, para você não se cansar muito e facilitar a execução do trabalho. Você pode ver que é muito rápido e fácil. Você não pode tirar esse frisozinho que fica totalmente, tem que deixar de sempre visível e tirando, aos poucos, um decorrer da execução do trabalho. Agora aí, ó, tirar os pontinhos de mestre, ok? E você vai trabalhar com a régua, tendo só, sempre círculo, para facilitar aí ficar bem plano, ó lá, já preenchemos, olha só aí, ó, e agora nós está tirando aí o excesso. Viu só como ficou? Agora vamos desempenar. E aí, ó, vamos fazer a minha régua menor, E aí, ó, vamos fazer a minha régua menor, E aí, ó, vamos fazer a minha régua menor, E aí E aí Olha só Vamos usar esse produto aqui Smart Resina Tá vendo isso aí? Vamos usar esse produto aqui Smart Resina Da Dry Leves Um ótimo produto Ele vai criar Uma lembranazinha Uma peliculazinha A qual vai proteger O seu embolso Olha só o que ele cria aqui Olha só O que ele cria Na parede Vou tirar aqui Do balde Ó Tá vendo isso aqui? Essa peliculazinha aqui Ela cria Na parede Assim que você passar Ela na parede A resina na parede Vai criar Essa película aqui Tá vendo isso aí? Ela cria essa peliculazinha Uma proteção Na parede Isso aqui É incrível Isso aqui Produto Show de bola Vai estar aparecendo aí Na tela aí O endereço Onde comprar Beleza? Vamos para a aplicação? Vamos lá Você vai estar com Um rodo de pintura normal Antigota Ok? Você mistura bem A resina Que foi misturada já Tira o excesso Né? Dela E aí E aí E aí Tira o excesso 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 E aí Bom, rapaziada, vocês viram aí um passo a passo do começo ao fim Como fazer o embosso e como colocar proteção nele Para ele não estragar rapidamente no decorrer do tempo Só desculpa Aqui, quando secar, você vai ver o teste da água Que a água não vai penetrar, ok? Pessoal, chegou agora na parte do teste final É isso aí, você viu um passo a passo Como rebotar nessa parede do começo ao fim Agora vamos ver a capacidade de impermeabilização dessa parede Vem comigo Olha só Tá vendo só? Água bateu, escorreu e formou uma bolhazinha O que é isso aí, J.D.? Tá impermeabilizada a minha parede A água não penetra Vem ver de perto Olha só aqui, bolha de água Isso mostra que a parede está impermeabilizada Olha só aqui Cheio de bolha d'água aí Tá vendo só? Isso aqui É a comprovação que o produto é eficaz, ok? Olha só Daqui pra trás foi impermeabilizado, ok? Daqui pra cá não tá o risco, não E aqui mais ou menos não foi impermeabilizado Olha só, você vai ver a diferença Ó Ó Viu só? Ó É imediato Olha só aqui, ó Não tá impermeabilizado Já começou a sugar água É aqui muito arriscado aqui, ó Tá impermeabilizado, olha só Tá vendo só? Como a eficácia desse produto O Smart Resina Ó Água não penetra Tá vendo só? Isso aqui eu uso E recomendo Você usar só a parede externa Tanto faz externa, externa Use sempre o Smart Resina Que vai criar aquela película Que eu te mostrei no começo do vídeo Protetora Protegendo o seu rebolque Não vai deixar o seu rebolque Ficar a protecer com o decorrer do tempo E nem ficar fraco Soltando aquelas vasquinhas Aquelas camadas Da sua massa Então Todo o processo que você viu aí No decorrer do vídeo Caminhão passa E faz um barulho de longe É isso aí Viu todo o processo Recorrendo o vídeo, né? E Se você quiser adquirir esse produto Desce na descrição do vídeo Que também tá aparecendo aqui Aonde você comprar Embaixo da sua tela Beleza? Vou te mostrar aqui A bolhazinha que tá ainda Porque ela não secou Então vem aqui Isso é fantástico, hein? Olha as bolhas aqui, ó De água ainda aí, ó Tá vendo? Ó, na parede, hein? É isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui Um forte abraço Se você não esquece do canal Dá um joinha E ativa o sino Valeu! Fui!